Pois é, amigos, hoje não tem promoção, eu poderia até dizer que eu estou de luto, mas apesar de estar de preto, a minha camisa é do Call of Duty, mas o preto já ajuda e a música também contribui. O que eu quero fazer hoje é dar um recado para todos vocês, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Ninja Games, e que não há ensaio e não há texto para o que vai seguir agora, então é tudo improvisado. Inclusive eu não tinha ouvido essa música antes, ela está atrapalhando o negócio, né? Então, amiguinhos, vocês estão de férias agora, o que eu quero dizer para vocês é, tomem muito cuidado. Aproveitem as promoções sim, da Ninja Games, comprem seus jogos, peçam para o papai, a mamãe, o vovô, o vovó, o titio, o titio, o irmão mais velho, o primo, para fazer um cadastro, para vocês poderem alugar uns jogos, para ficarem em casa, na segurança do seu lar. Mas que merda, Chopin! Mas tem um perigo muito perigoso, que vive rodeando vocês de perigo. Sabe? Rodeando, perigando, entendeu? Que são as drogas. E para você, que está me vendo agora, eu vou contar uma historinha. Era uma vez um rapaz chamado... Eu vou trocar os nomes, tá? Era uma vez um rapaz chamado... Sian. Sian achava que era tudo muito normal, tudo muito tranquilo, a vida era uma maravilha. Ele não tinha preocupações, ele não tinha responsabilidades, não tinha trabalho, não tinha... Ele estudava até. Poderia ser uma pessoa como você e eu não, porque eu trabalho. Mas poderia ser uma pessoa como você? Então, Sian, Sian, ele resolveu experimentar. Sian resolveu experimentar o mundo da bebida. Sian resolveu começar no mundo da bebida experimentando uma coisa chamada catuaba. Para você que não conhece, a catuaba, ela é uma bebida que ela é feita, produzida a partir de uma fruta que ela cresce do chão para baixo. Ela é uma fruta subterrânea. E, como ela é subterrânea, tem a fermentação feita por muitos insetos que vivem no subterrâneo. Tais como formigas, minhocas e locustes. Quem jogou guês of law sabe o que é um locuste. E essa fermentação cria um teu alcoólico muito alto. Mas quando as pessoas pegam essa fruta, eles diminuem o teu alcoólico dessa fermentação e transformam em uma bebida muito mais fraca, com talvez 11, 10% de teu alcoólico. O problema é que eles não conseguem tirar o poder de vício que essa fruta tem. Então você pode falar assim, mas mamãe, a fruta é da natureza. É da natureza? É natural, não é? Não. Esses insetos do mal que fazem a fermentação dessa fruta, eles já têm um plano que eu vou falar no final do vídeo. Então eu peço pra você que pode estar olhando, ou vendo, ou imaginando-se no lugar desse jovem Sian. Oh Sian. E pensem muito na sua vida. Sian começou com a catuaba. E logo ele passou para a cachaça. E então ele entrou no mundo do tóxico. Sian foi avisado pela sua santíssima mãe que, felizmente, não está mais entre nós porque essa hora ela já está dormindo. Então ela está na casa dela, não está entre nós aqui. E ela avisou Sian, Sian, por favor não entre no mundo da bebida porque você poderá entrar no mundo do tóxico do tóxico mas Sian não quis ouvi-la Sian permaneceu e bateu o pé não eu posso eu vou beber Estava faltando um fundo musical pra agora, né? Não! Eu posso! Eu vou beber! Eu conheço meus mites Meu nome é Sian A mão está aparecendo? Tá A mão? Não Meu nome é Sian E Sian começava a sua marcha Ouça a música Sian Sian continuava a sua marcha para o inevitável e assim ele entrou no mundo do tóxico do tóxico e morreu Então, crianças essa é a nossa grande mensagem hoje para vocês que por acaso desejam entrar no mundo das drogas das dorgas as dorgas não levam a lugar nenhum Então, se concentrem nos estudos e se vocês não gostam de estudar já que vocês estão de férias mesmo pode aparecer por aqui e falar assim olha, eu assisti o vídeo das drogas e do tóxico e eu não vou entrar no mundo das drogas e eu não vou entrar no mundo das bebidas as bebidas são as portas por tóxico o cigarro é a entrada para o tóxico batata frita com certeza é a entrada para o tóxico porque aquilo lá é muito bom e não presta mas é bom então podem falar assim eu vi e eu não vou entrar juro solenamente pode me dar um desconto quem sabe a gente dá um desconto para você tchau gente e até a próxima o tóxico